Uma voz no vento Chama azul do dia Doce perfume, canção Uma voz no tempo Resiste na noite E as lágrimas fogem de ti Uma voz no vento Uma voz me chama Brisa de amor Doce coração Uma voz no tempo Carinho na alma E as lágrimas Fugem de ti Se quem chegou partiu Se quem virá já foi Só pra quem fica os dias São todos iguais Mil sonhos pra enterrar Ventos e venda faz Corpo e alma afetam Se os anos Peçam demais No coração E as lágrimas Uma voz no vento Chama azul do dia Doce perfume, canção Uma voz no tempo Resiste na noite E as lágrimas fogem de ti Uma voz no vento Uma voz me chama Brisa de amor Doce coração Uma voz no tempo Carinho na alma E as lágrimas Forgem de ti E lágrimas Forgem de mim E um rio Se forma De nós O que é 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 que é